E aí, Toquim, partiu Foz do Iguaçu? Agora a gente está no caminho aqui passando por Assis-Chateaubriand Sentindo aqui Foz do Iguaçu Joalês, todos felizes aqui, a vó não parte contar a história lá atrás É, contando a história aí pra vó? Não, mãe E aí, dona Célia? Ah, eu estou contando a nossa história aqui É? A Foz do Iguaçu, as cataratas e o maracó Ah, muito bom Então bora lá, né? E pegando esse caminho aqui, cheio de milho, que natureza pura que vocês vão ver E aqui a gente deu uma parada no caminho pra ver o milharal aqui Ah, vó, volta, vai lá, volta, pessoal O que você acha desse milharal aí? Ah, esse milho aí, essa roça de milho, dá muita saudade É, já está na hora de ver o milharal Olha o pezinho, grande é o tamanho da Speed aí, ó Isso prova de tamanho não é documento, tá vendo? Vocês estão vendo aqui essa área gigantesca de milho, ó Perde de vista aqui Sol lindo Vamos lá, vamos fazer uma foto aqui Só pra mostrar a espiga, ó Os tamanhos aqui, os pezinhos aqui Vamos lá Legal, mas a gente está aqui mais uma vez Fora cataratas Hoje com a vovó Sujo Areis aqui, ó Show Mamãe também aqui Vamos embora Vamos andar um pouquinho Olá Olá O que é hoje é um parque nacional E para o ano 1939 E aqui novamente, a gente aqui nas cataratas, né? Agora com a mamãe A vovó aqui também Vamos fazer umas fotos aqui É assim, a vovó está preocupada ali Meu, mas eles só estão começando Eles vão ver ainda como é que é o lugar aqui Oi? O outro lado eu não fui ainda não A gente vai com vocês agora Olha agora Tem vários, na verdade Olha Ih, mano, você está vendo aí? Olha o pilhote ali, ó Ih, tem um monte Vocês estão vendo aí, né? Aqui a gente vai fazer umas fotozinhas aqui E vamos lá, vamos andando Só conhecendo aqui Vamos lá, vamos descer ali Ali é melhor Vamos lá Vamos lá, vamos andando aí Vem cá, mamãe Não, eu tiro o nosso E aí, vovó, o que você está vendo aí? Está mais forte, mãe Estou vendo que agora está mais forte, mãe Que ônibus está aqui, ó Ah, sim Vamos fazer uma foto de... Se conhecerem aí Nosso passeio Mas ali é melhor, hein? O pauzinho está pegando, mas olha só Tem muita coisa aí, né? E aí, está bom agora, vovó? Pode ir embora? Olha Olha que visão Olha aí Olha, vovó Olha como está uma matriz Pode... Está com tempo, pode vir Olhar com calma Olha É incrível o negócio, né? Imagem assim Foz de série Então Se o pessoal quiser vir E hoje está bem seco ainda Está bem seco Se você for ver o vídeo anterior que eu fiz Mas ainda assim é muito lindo A paisagem Foz de série É um negócio assim que... Muito lindo Muito bonito, né? Muito da hora, né? Sim Então Parece muito bonito, né, mãe? Bonito demais, né? Muito legal, hein? Olha isso aí Muito dez E aí, vovó O que você está achando aí? É maravilhosa Vamos lá Vamos andar Vamos, vó Vamos andar A turma aí, ó Está filmando É filmar E não é foto Olha para esse lugar bonito aqui, ó Né, Carlos? É, né, mãe? Né, dona séria? É, vale a pena É, vale a pena É, vale a pena Muito bonito, né, dona Geralda Né, Carlos? É Muito bonito, né? A imagem aqui é... A imagem aqui A gente vai pular aqui aí Mas a prova a gente vai preparar A filmagem aqui daí Ó, pode se preparar Vou fazer um mergulho aqui, ó Depois que vocês vão ver a filmagem Ó Seguindo a natureza Comitado Maravilha É a primeira maravilha do mundo Isso aí, só pode Gente, tá aí Curtindo aqui, pode, hein? E aqui a gente filmando um pouquinho As cataratas Aquela maravilha Cruzão ali É, achava maravilha do mundo Vocês viram lá a parte de baixo Eu não peguei tudo Mas tem muita coisa Vai subindo agora Vamos embora Oi? Vim, toma cuidado Que sorvete da avó Que ela viu lá Então toma cuidado Toma cuidado E é isso aí Essa imagem Não tem preço Você pode vir aqui Você pode ir na garganta do diabo lá Não tem preço Muito legal Agora é que hoje Já tá seco aqui ainda E isso aí O que você tá achando? Ah, fantástico Recomendo Pra quem me conhece Aquelas viagens As cataratas Maravilha É isso aí Vamos embora Já tá de cima ainda Vamos lá Meu, nem tanto Nem tanto lugar Mas tá aqui em família Isso vale a pena Só faltou a Vanessa e o Paulo Mas eles já vieram aqui Um beijo pra ele E agora é hora De fazer aquela foto Plástica aqui em cima Né? O meu Deus vai sair A gente vai só aproveitando Aqui a nossa cidade Perfeito Vamos lá Celfo Nóis Vai ver Legal estar aqui Em família Aqui Olha que legal Todo mundo aqui Nesse ponto Tudo isso Vamos Celfo Vamos lá A nossa união de voo Com esse rapaz Aqui Umas expansãozinhas E tal Sobre procedimentos de voos Que ele é o pioneiro Né? Então E brasileiro Né? Santos Dumont Conta aí a história Aí Jorice Ele é o pai da aviação Um orgulho pra nossa nação Que os americanos falam que é os irmãos Howard e tal Mas é nós É Brasil É nós Nós que é do voo Nós é do voo Entendeu? É isso Conta aí que ele era o dono Aqui E ele era o dono Dessa parada aqui De Foz de Iguací Só que agora Acontece Foi doado pra nós A plantinha de 1948 Aí a pegada toda Valeu E é isso aí O tiozão explicando aí Pra quem não sabe Santos Dumont É o dono aqui Das cataratas aqui Tá bom Santos Dumont Ele é O comandante Da aviação É Show Isso aí Não é Pabllo Deixa eu matar E o Jorice vai fazer umas compras aqui A gente tá pegando aqui o final Vamos indo embora já O Jorice vai comprar uma lembrancinha aqui 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 É de Santo Cano aqui Olha o valor aqui 50 mil Só 50 mil Maravilha 10 mil Não Não 102 mil Não Ó 102 mil Então isso aqui Quanto que é? É 102 mil Isso aqui Aquela vida de 2 22 mil Vamos ver Deixa eu confirmar Vamos final A gente vai embora Pegando Aqui os ônibus São de 15 em 15 minutos Aqui E a gente vai Nesse Vamos embora agora Tchau 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 Cataratas Jualeza Fundão Aqui também Ela tomou um choppinho Pra dar uma refrescada É coisa boa E aí Vamos voltar aqui depois Ou não? Tchau Querem uma aí Já querem ir pra outro campo Vamos lá Vamos pra Argentina agora Legal A gente pegou umas dicas aqui Da copiloto Aqui ó Copiloto do barquinho Ali das cataratas Deu uma dica da Argentina A gente tá indo pra lá Agora Pegou um barco agora? Tem um chãozinho ali ó Vocês podem ver Tem alguém representando aqui A forçada brasileira E a gente vai fazer uma foto aqui 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 E a gente vai fazer uma foto aqui